Maravilha! Quem vem? Anos 80 Curte aí, pai Corre de 17 Muita paz Muita amor no coração Minha noite no meu quarto Ela vai sofrer Doce passo na escada Vejo a porta abrindo Uma beijo corticada No lençol Cordinas de setas No seu corpo Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Toda a cara que eu durmo Sou da você Sou da você Sou da você Seus olhos velhos Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao cinto Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando nas paredes Até o anoite do céu Menina veneno Você tem um cheio sereno de ser Toda noite o meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E aí Direto de abril e lembra Pra Suíça Porque aí minha amiga Paula Tereza Cristina Na Alemanha É de novo Tô ligado em você Pai O dos melhores O dos melhores não O melhor tecladista Liga a sua Porque aí pai Menina veneno É pequeno demais Pra nós dois Toda a cara que eu durmo Sou da você Sou da você Sou da você Vem a noite no meu quarto É que a água vai suje Eu não sou o próximo na escada Vejo a porta abrir Você vem não, sei de onde Eu sei, vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Você tem um jeito Você tem um jeito Toda noite o meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno 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 Menina veneno